É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Não! 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 Tchau, Tinky Winky! Tchau! Tchau, Gypsy! Tchau! Tchau, Lala! Tchau! Tchau, Po! Tchau! Tchau! Bú! 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 De novo! De novo! De novo! De novo! Não! Não! Tchau, Tinky Winky! Tchau! Tchau, Gypsy! Tchau! Tchau, Lala! Tchau! Tchau, Po! Tchau! O sol está sumindo E os Teletubbies já vão vindo Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau.